Doutor, eu também queria trazer aqui a dúvida da Júlia Maria, que acompanha em detalhes. Ela escreveu perguntando se as fumaças podem ter algum impacto neurológico a longo prazo. Essa é uma pergunta, porque a gente está mais acostumado a doenças respiratórias, né? O impacto em doenças respiratórias, mas também tem a questão de problemas cardiovasculares. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre os não óbvios relacionados às queimadas e às fumaças, e também tirar a dúvida da Júlia a respeito do se há algum tipo de impacto neurológico a longo prazo. Se for mantido isso, felizmente, como eu disse, é de curta duração. Mas a poluição que permanece nas nossas cidades está relacionada a duas coisas que são objeto de estudo. O primeiro, o baixo peso ao nascer. Assim como as mães fumantes têm prejuízo, a criança nasce pequena para a idade gestacional, mas o pequeno para a idade gestacional não é uma miniatura normal. Ele simplesmente... Houve um prejuízo no desenvolvimento de alguns órgãos e existe mais relação com problemas neurológicos no futuro. E também acelera o envelhecimento cerebral, como é o caso, existe uma associação epidemiológica entre demência, principalmente Alzheimer, e exposição crônica a poluentes. Os poluentes que a gente inala, eles entram no nosso cérebro. No pulmão, eles são exportados para diferentes órgãos. O cérebro é um deles que entra não só pela circulação, mas também pelo epitério. Quando a gente sente cheiro, é através de um epitério especial que tem no nariz e transmite através do nervo olfatório para dentro do bulbo olfatório, que está localizado bem dentro do nosso cérebro. Então, nunca nosso cérebro esteve tão próximo da rua, porque ele é separado por uma fina camada de células que são desenhadas para sentir o olfato e nervos que ligam as estruturas centrais do sistema nervoso central. Então, como eu disse, esses efeitos são de longo prazo, mas para fetos existem evidências que se estruturar um tempo razoavelmente grande, semanas, por exemplo, nós poderíamos ter efeitos sobre o peso fetal. E explico isso porque, durante as Olimpíadas de Beijing, houve uma interrupção das atividades industriais e circulação de automóveis para que a Olimpíada não ocorresse. E o que aconteceu foi que as mães... Houve uma melhora do peso nascer, o menor risco de peso nascer, no momento que, obviamente, no primeiro trimestre da gestação, ocorreram nesses períodos onde o ar da cidade tinha ficado mais limpo. Então, essa é a mesma coisa do fumo. A exposição ao fumo leva a prejuízos do desenvolvimento fetal e agora, como a gente está fumando algo, estamos inalando algo parecido com o fumo, é provável que nós vamos sentir as consequências disso em escala... quando forem nascer essas crianças mais tarde. Então, vamos lá. Obrigado.